E aí galera, estamos começando mais uma aventura Off-Roads Estamos aqui na tocada Fiber 1.8 Walters A brincadeira está começando Estamos aí, né? Está meio mexido hoje as dunas Mas vamos ver o que é que dá Está ali, né? Primeira entrada ali, né? Acho que é a do meio ali Estamos aí, né? Na brincadeira light Essa primeira aqui, ó É aqui que a gente vai, né? Vamos na segunda duna ali E aí